Novamente família, MC Ed, MC Cocão, lançamento 2014 E nós vai vir mais ou menos assim ó, todo estiloso, chique e elegante Todo estiloso, chique e elegante, é assim que nós segue adiante Nave do ano dentro da garagem, o som que estronda é os alto-falante Odiado das neném, nós tá de sonata e de mil e cem Porsche KN, a nova X-Sport, por onde nós passa não tem pra ninguém Vem com a gente, vem bandida, que ostentação me afirma, patrocina Tu vai dar um rolê no iate, só tomando uísque, curtindo a vida Mas não para por aí, pra ficar mais gostoso, cê vai ter surpresa Vai conhecer minha mansão e até tomar banho igual as princesa Tem banheira de hidromassagem, pode ter certeza, tu vai relaxar Depois se troca, põe aquela roupa que hoje tem baile pra se jogar Camarote já foi reservado, a bebida já tá no gelo Se tu sonhou ter uma noite perfeita, pode acreditar que foi com a gente mesmo Nós é moleque treinado, nós é zica da balada Não o Dom Juan, nem o Robin Hood, mas tamo forgando igual nem mano parça Então vem conhecer, afirma dos patrão Nós tem dinheiro, carro, moto e mansão Então vem conhecer, afirma dos mais, mais Tem iate, jet, ski, euro, dólar e reais Então vem conhecer, afirma dos patrão Nós tem dinheiro, carro, moto e tem mansão Então vem conhecer, afirma dos mais, mais Tem iate, jet, ski, euro, dólar e reais Essa daqui ó, compartilha lá mano Eu vou colocando, vou postando no Facebook Compartilha aí o MC Ed Aí, é mais ou menos assim ó Elas tem condição, elas tem dinheiro, tem carro importado O seu batom quer curtir um baile funk Chama as amigas e vai pro reservado Chega lá no camarote, ela pede whisky, também é de burro No pescoço, brilha, aura e prata No pulso, Rolex, no rosto é juju Essa mina anda sempre arrumada Vê cheirosa e divididinho Joga o seu charme, balança o cabelo Abre sua boca, que lindo sorriso Qualquer homem que vem, enlouquece Essa mina, ela rouba a cena Invejosa, nem mexe com ela Que sabe que vai arrumar pra cabeça MC Ed falou, tá ligado Que essa mina, ela tem condição Onde ela mora, ela é respeitada Porque ela é a mulher do patrão Sabe por que, moleque Zika? Oh, que mina top Oh, que mina linda Elas gostam de chamar atenção Porque ela é capa de revista Oh, que mina top Oh, que mina linda Elas gostam de chamar atenção Porque ela é capa de revista Oh, que mina top Oh, que mina linda Ela gosta de chamar atenção, porque ela é capaz de revistar